Os gêneros são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois. Muito antes, muito depois. Nesse pensamento, a palavra muito é empregada duas vezes, com o mesmo valor que apresenta na seguinte frase. Muito, então, é um advérbio porque modifica o advérbio temporal antes e depois. Beleza? Então é um advérbio de intensidade. Que sorte possuir muito discernimento. Veja que discernimento é um substantivo. Se eu tenho um substantivo, eu sei que muito é um pronome indefinido. Deixa PI aí, tá? Ele é um pronome indefinido. Muitos discernimentos, muito discernimento. Então aqui, discernimento é um substantivo, muito é um pronome indefinido. A sutileza ainda não é inteligência. Às vezes, os tolos e os loucos também são muito sutis. Opa, sutil é um adjetivo. Se sutil é um adjetivo, muito é um advérbio de intensidade. Gostei, hein? Da mesma forma que aconteceu aqui, muito antes, muito depois. É advérbio de intensidade também. Gostei. Os deuses deram ao homem muito intelecto. Veja, intelecto é substantivo. O meu intelecto é a minha inteligência. Então, intelecto é um substantivo, tá? Substantivo. Então, muito é PI, pronome indefinido. Muitas vezes, a inteligência traz muito incômodo. O incômodo, substantivo. Muito é PI, pronome indefinido. Espaço é substantivo. Há muito espaço. Muito é pronome indefinido. Está vendo só? Por isso, nós notamos a alternativa B de bola como a correta.